Mais uma vez Por instante até chegar Teu amor que está na rua E do meu quarto Sua espera me apavora E sempre de hora em hora Te vejo no portão Preocupado com quem está Com alguém E eu sofrendo também Porque ver na solidão Quisera eu me envolver Nos seus desejos Do teu corpo e dos teus veios Ser a dona eternamente Como é possível Se não sou a esperada E nem sou a Deus Amada que ocupa a tua mente E do meu quarto Vejo quando ela chega E vejo quando te vejo Eu fico a ponto de escondir Ando sozinha pelo quarto A noite inteira Sofrendo desta maneira Não consigo mais dormir Todas as noites Estou a espera A tua amada Que já chega Saciando Não amando Em outro alguém Meu bem Esqueça Vem viver com quem te ama Vem viver com quem te ama Eu me farei feliz também E será eu Me envolver Dos teus desejos Do teu corpo E dos teus veios Será bom E da minha mente Como é possível Se não sou a esperada E nem sou a Deus Amada Que ocupa a tua mente